Olá pessoal, começa agora o Traders. Hoje é o dia da grande final. Das quatro duplas, só sobraram duas para saber, em nove pregões, quem vai ter a melhor rentabilidade. No programa anterior, nós tivemos uma disputa Trader vs Trader e Pupilo vs Pupilo. Vamos dar uma olhadinha como é que isso aí ficou. No Trader vs Trader, Rebeca conseguiu bater Ricardo, ficou com R$ 50.025,00 e Ricardo com R$ 49.430,00. Então, portanto, um ponto para a equipe Rocha. Na questão Pupilo vs Pupilo, o nosso amigo Lucas Verde, o nosso George Harrison, conseguiu fazer R$ 50.596,00. Enquanto o Lucas Rocha, nosso salsicha, perdeu uma grana e ficou com R$ 46.978,00. Portanto, um ponto então para a equipe Verde. Ficamos com um a um. Quem tem a vantagem do empate para hoje, no pregão de hoje? A equipe Verde tem um prejuízo de R$ 1.462,00. Enquanto a equipe Rocha tem um prejuízo de R$ 4.581,00. Então, no caso de empate um a um de novo, a equipe Verde leva. Ok, vamos saber aqui da equipe Rocha qual a expectativa para hoje. Não, eu acho que a disputa vai ser boa, a gente vai brigar aí, vai ser decidido nos 47 segundos do tempo. Vai ter estratégia ou vai ter trade? Vai ter trade. Nosso Lucas Rocha, me diz uma coisa, qual vai ser hoje? Hoje eu vou mais pianinho, vou pegar papéis aí, não vou mexer com opções. Mas todo mundo tem que fazer um trade de opção e já vista. No trade de opção eu vou pegar uma opção que já está ITM, vou pegar uma que esteja bem gorda já e vou fazer um trade rapidinho. Não vou arriscar, hoje é dia de ganhar e não de querer fazer muito dinheiro. Vamos falar aqui com o nosso amigo Patrick, como é que vai ser? Vamos tentar fazer um lucro aí. No último programa você fez xixi para trás, né? Fixo. Mas vamos, agora vamos ganhar. Vou fazer trade, tradear mesmo. Ok, mas vamos lá. Vou fazer o que eu acho que está certo e vou continuar assim que nem ontem deu certo. Eu vou fazer as mesmas coisas e... Rezar para dar certo também. Eu rezar para dar certo. Porque cada dia é um dia, né? Com certeza. Ok, George Harrison, então vamos tradear. Olha pessoal, não dá para ficar amaciando, hein? Vamos meter dedo na máquina aí e vamos tradear mesmo, porque senão vai sobrar. Mesa, compra para mim Cirela a R$ 27,00, um carro. Depois de perder na disputa Pupilo contra Pupilo no primeiro dia das finais, agora Lucas Marim quer mudar essa história. Ele começou o dia fazendo uma compra de ação em Ciri 3 para já ganhar algum dinheiro e conquistar um ponto na disputa contra o trader Ricardo Brasil. Eu entrei em Cirela, um papel que eu adoro, assim, para o consultor adoro e eu sabia que ia me dar lucro, tinha certeza. Só que o que aconteceu? O Ricardo, ele viu que eu já estava perdendo, o que ele fez? Ele entrou no jogo e comprou a mesma coisa que eu, ao mesmo preço. Até um centavo mais baixo. Ricardo vende uma derrota na disputa do programa anterior contra a trader Rebeca. E hoje, no embate com o Pupilo Lucas Marim, ele copiou a operação de seu adversário e também começa o dia investindo em ações em Ciri 3. Ricardo comprou a R$ 26,99 e quando viu que o preço iria cair, resolveu vender no mesmo preço, ou seja, ficou no 0 a 0. Colado no rabo do cara ali. Onde o cara vai, tu vai atrás. E aí, vamos continuar nessa mesmo? Colado no cara? Estou pensando em outros ativos aqui já e acho que pode dar certo também. Não, porque senão fica meio... Embora você consiga o resultado, acaba ficando um pouco vergonhoso para você, porque todo mundo está vendo isso, né? É verdade, verdade. Mas a gente quer ver trade aqui, velho. Não, estou de olho aqui em outro ativo. Estou de olho aqui no... Está de olho. Estou de olho em você, hein? Compra pra mim, é... Petra R$ 47,49. Não, é mercado, vai. Vai ter a quantas? É 800, 800. Comprei 800 ações a R$ 47,53, né, Beca? Ótimo. R$ 400 a R$ 47,65 de venda. Beca, estou lá vendendo R$ 400 a R$ 47,65. Valeu. Bateu, né? Bateu, vendeu. 400 ações a R$ 47,65, Rebeca. Tá, obrigada. E a trader Rebeca, que vem de uma vitória no primeiro dia das finais, precisa bater no pupilo Lucas Cimino no programa de hoje. Ela começou o dia com uma compra de R$ 800,00 Petra e R$ 4,00. Já vendeu a metade do lote no lucro. Agora, ela ainda tem mais 400 ações para vender. Vende pra mim as outras 400 de Petra Brás a R$ 47,65 também. Tá lá vendendo, Rebeca. 400 ações Petra R$ 47,65. Vendeu, né? Vendeu. Beleza. Mesa, compra 10k de Valia 56 a R$ 1,52, por favor. Mesa, altera pra R$ 1,64? Lucas, tá alterado R$ 9,500 pra R$ 1,64. Da Valia 56. Certo. Lucas, tô colocando um stop de Valia 56, R$ 9,50 a R$ 1,52. Beleza. E o pupilo Lucas Cimino foi o único que começou o dia operando no mercado de opções. Ele fez uma compra de Valia 56 a R$ 1,63 e colocou o stop em R$ 1,52. Ou seja, se o preço cair até esse valor, a operação dele será concluída no prejuízo. A Lucas zerou tudo a R$ 1,52, tá? Olha só, a trader da sua equipe, ela tá fazendo dela, de novo. Ela tá fazendo dela, ela tá segurando. De novo. Exatamente. O que que acontece? Vou logo te contar uma história aqui. Se por acaso ficar 1 a 1 hoje, a equipe verde leva. E eles têm a vantagem do empate, a equipe verde. Se vocês ficarem 1 a 1 e a Rebeca tiver ganho, você tiver perdido, embora a equipe verde ganhe troféu, ela sai como uma grande vencedora do negócio, moral da coisa. Porque ela vai ter batido no doido, ela vai sair invicta. E quem vai aparecer que estragou tudo? Você. Mesa, compra pra mim. 800, vale 5 a 57 e 46. Rebeca, confirmando, comprou, vale 5, 800 ações a 57 e 46. Tá. E me diz uma coisa, vai conseguir levar o cara no bico até o final? Não sei, eu fico de olho no que ele fizer. Se ele começar a dar uma tacada, eu vou lá e faço outra. Tá ganhando uma grana de novo? Tô, tô ganhando uma grana de novo. Legal, muito bom, muito bom. Mesa, vende pra mim as 800 ações da Vale a 57 e 52. Tá, Rebeca, confirmando, vale, você tá vendendo 800 a 57 e 52, ok? Vendeu. Obrigada. E aí a trader Rebeca conseguiu seu segundo lucro no dia. Novamente, ela fez uma operação de compra de ações e vendeu por alguns centavos a mais. Vale notar que até agora ela só operou Blue Chips. Primeiro ela operou Petrobras e agora ela operou Vale. 5K, Vale é 5,6, 1,9,1. 1,9,1 você comprou. 5, tô colocando o stop a 1,87. Zero a mercado, por favor. Aí leva logo essa merda. Lucas, vendeu 5 a 1,89. Beleza. E aí Lucas Cimino levou o segundo prejuízo do dia. Ele comprou opções Vale é 56 a 1,91 e vendeu a 1,89. 100 reais a menos na conta dele. Ontem você andava assim e tava colhendo as uvas nas parreiras, naquela tranquilidade. Hoje você andando no mato, encontrou um pé de nabo, né? Então... Eu tô com azar hoje, tá f***. Não, não, não. Azar não, pelo amor de Deus. A estratégia tá certa? Tava, mas é que já perdi, então eu fiquei com medo de perder mais. Daí eu fiquei com X, Y e... Olha só. O que ele tá falando é o seguinte. Ele deu a perdidinha no começo. Com essa perdida, ele ficou na obrigação de recuperar. Porque senão Rebeca, sem fazer nada, matava ele. Rebeca tava ganhando uma grana. Ele era obrigado. Ele é obrigado a correr atrás. Tudo isso mexe no emocional da pessoa. Vende a 0,50. Tá lá, veneno. 45 a 0,50. Já vendeu 26 e 600. Já recumpra 49. E agora o pupilo Lucas Marim resolveu mudar a mão no mercado. Está apostando numa operação de venda. Como o lote dele é grande, a possibilidade de lucro ou prejuízo é grande também. Vende o mercado. Comprar o mercado. Não, não. É. Nossa, que merda. Comprou? Eu tô tomando lá com a explosão. Caraca, que merda. Ai, doeu. Não, tomou o mercado já? Já tomei uns 56. A vida é assim, meu amigo. Nossa vida é uma plantação de nabos. E aí você fica pensando, o mercado tá vendido. E não tá, realmente não tá. Mas o problema é que agora tá tudo na máxima e o que vai acontecer? Ou vai romper de novo. Só que tá totalmente divergente. Daldiones caindo, Daldiones caindo. Olha só, olha só. Não começa a botar a culpa no mercado. Tem uma porção de gente ganhando dinheiro hoje. Exatamente. Eu não tô culpando. Dependendo dele tá na máxima, ele já abriu, já tá nesse preço, etc. E uma porção de gente ganhando dinheiro hoje. Eu não tô culpando. O caso é que nós perdemos. Esse é que é. Entendeu? É verdade. Se você tivesse feito tudo o que você fez, exatamente ao contrário, estaria tudo nos preços, você teria liquidez pra fazer e estaria ganhando dinheiro. É que você fez errado. É. Ponto final, né? Hoje é o dia da grande final. Pupilo contra trader, trader contra pupilo. Não sai daí não, meu irmão. Segura, sai por quê. No próximo bloco vai ter gente se matando. 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 Obrigado.